DJ LC Santana, seu selvagem Já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa DJ LC Santana, seu selvagem Trabalho pro chefe Eu no nosso baile é só gostosa Da embrasada na gaiola Não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E a xaraquinha flexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E a xaraquinha flexiona Sucessada com as gatas churrascada e piscina DJ LC Santana Elas entra no clima Elas, 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 elas Elas pulam na piscina Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colegas Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha essa penta Pula, pula, pepa, pepa, desce na pica na vinha sapeca Puxa, por exemplo? pp DJ LC, Santara Seu sådanus willisapela, fala explica na TV E que ia gostosa você de 4 me pede soca, o DJ que te bota a boca Poxa eu vou usar pela fala brota e eu brilho nessa gostosa você de 4 me pede soca O DJ que te bota 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 O DJ que te bota bota Tu é Santinho eu sou safado Pega 9 e é bolado no quarto no quarto com a gelado com tudo trancado Tudo trancado ele é mole e ligado Toma de 4 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 Vai que cola, eu ligo nele E ela topa a putaria com a tropa do leitinho Que tu gosta então Senta na pica e rebola Vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Senta na pica e rebola Vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Desce bebê Rebola que eu quero ver Vai subir, subir, descer Quero ver tu aquecer Desce bebê Quero ver tu aquecer Vai subir, subir, descer Lá na treta tudo acontece De balão pro Mac Me vê sem estresse Chocolate com a gata Tipo o Chef Netflix na tela De liga isso e chama ela Vamo pro quarto, mô Bora fazer amor Vem sentando a todo vapor Sentando o cupo boa Vamo pro quarto, mô Bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Proxa, eu vou usar pela palavrota E o pior nessa gostosa Você de quatro, me pede só O DJ de quatro, me pede só Pega, pega, pega 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 Sim Aqui no baile do Martins Aqui no baile do Martins Falei que ia pro batom e que eu não ia dançar Até ouvir o peito agora Eu só vou falar que eu comecei a jogar Ela vai descer, ela vai no chão Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje tu foge com o G voltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Toma 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 Tom Acelera-se que machuca, por favor desacera Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Nesse água lá porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi manhã sufocou, hoje todo mundo Pesadão de urmão no poço Corrando o guibão e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som, sai do fundo do poço Foi manhã sufocou, hoje todo mundo Pesadão de urmão no poço Corrando o guibão e a novinha jogando Enquanto o menor embrassa com a garrafa transparente Bum, bum, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churinho, hoje eu to menorando A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churinho, hoje eu to menorando Música Ela tá pro filme É, 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 é É, é, é E hoje eu vou acabar contigo Vou te dar coça de xereca Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coça de xereca Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coça de xereca 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 Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega DJ L.C. Santana DJ L.C. Santana Seu selvagem Eu vou te dar coça de xereca